Não queira mudar de time, esquecer as origens Humildade é o primeiro pensamento sublime Não queira mudar de time, esquecer das origens Humildade primeiro, pensamento sublime Eu sou do tempo das ruas de lama, dos pipa louco dos campos de terra Onde o menor vira homem, mais cedo nascido, criado dentro da favela Respeito com o trabalhador, da mãezinha que a noite chora Preocupada com seu filho, tá à procura de melhora Escola, cultura, serviço coletivo, perseverança e paz no coração dos amigos Ostentação a gente tem, e as notas tem também Mas sem Deus não é nada e você passa a ser ninguém Mas tudo tem um porém, então seja um cara sem Vou orar é pra Jesus, pra no futuro eu me dar bem Não queira mudar de time, esquecer das origens Humildade primeiro, pensamento é sublime Não queira mudar de time, esquecer das origens Humildade primeiro, pensamento sublime Pra refletir, pra raciocinar Meu cérebro vai ferver, meu coração vai gelar O embalo do som que faz você viajar Milionário iludido, querendo manipular Só não pode com a massa que vai te amassar É só moleque preparado, raciocínio invocado Cheio de cicatriz, cansado de ser enganado Não sou de mandar recado, essa é a situação Só tô te passando o meu ponto de visão Que a música toca na alma, incentiva o menor Ostentação é liberdade, a verdade é uma só Conquistar os objetivos, contando a nota de cem Sabe aonde quer chegar, mas não se esqueça De onde vem Não queira mudar de time, esquecer as origens Humildade é o primeiro, pensamento é sublime Não queira mudar de time, esquecer as origens Humildade é o primeiro, pensamento é sublime Não queira mudar de time, esquecer as origens Humildade é o primeiro, pensamento é sublime Não queira mudar de time, esquecer das origens Humildade primeiro, pensamento sublime Cláudio Ratinho, boy do Char Alô Cláudio, alô Ratinho Perseverança e paz, não importa de onde você veio É o bonde do Catarina, é o bonde do 40 É o estado de São Paulo É isso aí DJ Ruivo, a mensagem é essa Não esqueça as suas origens, as suas raízes Funk original, baixada é isso aí É tudo nosso É tudo nosso